Está pronto para se livrar da Covid-19? A gente está! Queremos voltar a um novo normal em que podemos ficar juntos sem máscara. A melhor maneira de fazer isso é vacinar suas crianças, como eu e você também. Não há crianças suficientes vacinadas nas nossas comunidades. Só podemos proteger os nossos idosos e pessoas vulneráveis se nós vacinarmos. Precisamos proteger uns aos outros. Acesse chaliancen.org para descobrir como vacinar suas crianças e você também hoje mesmo.